Vamos aí seguir com o nosso programa, o Jean Rios esteve num lançamento muito legal e se encontrou com quem mesmo? Com Juliette, e aí conversou com ela e vamos ouvir essa fenômeno, né? Maior fenômeno de Big Brother Brasil. Não se explica. Carisma é carisma. Vamos lá com Jean Rios e Juliette, vamos ver. Oi, Sonho Abrão, boa tarde pra você, pra quem tá assistindo o nosso programa, a tarde é sua. É o seguinte, estamos num evento aqui em São Paulo, nesse espaço super bonito, chamado de Espaço Branco, porque Juliette marca presença em mais uma campanha publicitária. Ela conversou com a gente sobre o BBB e sobre esse sucesso desde a sua saída da casa e a gente confere essa reportagem agora. Juliette, aqui pro nosso programa, a tarde é sua, Sônia Abrão, obrigado, viu? Eu que agradeço, Sônia, um cheiro, não conheço pessoalmente, qualquer dia eu vou lhe dar um abraço e agradecer o seu carinho de sempre. Maravilhosa. Você tá se achando a Juliette, no negócio. Andando a roda mais famosa da fofoga, eu quero saber o seguinte, desde o 21, você não para, é uma campanha atrás da outra. Olha aí, enquanto o povo tá falando da gente, a gente trabalha. O que é que você faz? Por fala de você, você trabalha mais pra falar mais, entendeu? Pra dar mais motivo. Inclusive hoje, mais um lançamento. Graças a Deus, acho que quando tem verdade, as pessoas percebem e eu acho que eu devo muito a isso. A essa troca verdadeira e recíproca. Ou me vê, teve até uma situação que o Fred falou no carro, você se acha a nova Juliette? Eu falei, não, Juliette só tem uma. Você tá assistindo a casa, como é que tá? Dá tempo de acompanhar o que você tá achando? Às vezes, assisto às vezes, mas as pessoas me marcam muito, então sempre que me marcam eu vou lá. Às vezes falo umas besteiras, às vezes fico rindo, enfim. Mas às vezes. Muito obrigado, Juliette. Obrigada a você. Que gratidão. Eu que agradeço, Sônia, o cheiro, não conheço pessoalmente, com a verdade eu vou dar um abraço. E agradecer o seu carinho de sempre. Maravilhosa. Obrigado. Tá aí, né? Nosso beijo pra Juliette. Tá linda, né? Tá linda, né? Apesar de muita, muita gente não apostava, não reconhecia o fenômeno que ela foi, ela tá aí e sempre em ascensão, né, Flávia? Sempre em ascensão. Muita gente achou que ela não ia manter isso, né? É, exatamente. Ia passar, né? É, é. Escutada por várias marcas, né? Pra anúncios, pra publicidade, tá tudo, né? Escutada por a Locke, pra fazer música, pra ter projeção lá fora. Exatamente. Diferente, não, e o público não larga a mão de Juliette. E aqui nós sempre fomos cactos. E já tem duas temporadas, né? Depois da Juliette. É, foi no 21. É, duas temporadas. Duas temporadas. E que a gente falava, ah, vai passar, ou vem outro Big Brother aí e tal. É, mas ela não passa. Ela permanece. Não, imagina. Ela colocou boca? Não parece. Não parece. Eu achei. Eu também não achei, não. Os cactos que podem nos auxiliar. Não. Não sei, parece que ela colocou. Não, acho que não. Será? Ela sempre teve os traços perfeitinhos, né? Ela sempre foi uma bonequinha mesmo. É, ela tá linda. Tá linda. Tá aí, né? Sucesso sempre, Juliette, que é o que você merece, tá bom?